Música 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 Bota na tempo de cinta, nem pra cumprir o cabelo Nem pra pintar a unha, nem pra um talabelo A boi batalhadora, minha senhora Manga de beã, se isso lembra passar outra hora Colegas costuram a baquel, tudo dentro de esse gabinete A boi tá vindo, insumo, sande, desmancaram a donete Que tempo na escola, mas tudo diro, mas tampanha boa nota Se você ouça uma menina beca, um dia só tipo de cor que importa Inclusive o sonho e era, ser do enfermeira Até pô passa fome, preferiu ser do videira Bota nebo alur, me enger bindi, capilice e mola Nebo bindi, nunca bom filho ser caro na escola Que o senso é que o flema, enche o corzão de massa Inclusive o estaco duro, mas limpa lágrimas Vaz e sereno, vaz e chuva Vim se sol, vim tinta, cargar bandeja, babai bindi Sim falando assim, tá na casa Quem pra mim, que minha filha, minha fuga, um cana assim Vaz e sereno, vaz e chuva Vim se sol, vim tinta, cargar bandeja, babai bindi Sim falando assim, tá na casa Quem pra mim, que minha filha, minha fuga, um cana assim Minha fuga, um cana assim Minha fuga, um cana assim Big Burst Productions Big Burst Productions Big Burst Productions Obrigado.